Isso só não relincha porque é modesto. Se ele perdesse a modéstia, ele ia relinchar melhor que o cavalo do zorro. Ele entra numa loja, esse aqui. Ele entra com a pinta de cliente, começa a experimentar um monte de camiseta. Por fim, ele coloca a dele, só que ele saiu com várias camisetas, com roupa da loja. O dono percebeu, pegou um taco de madeira e correu atrás dele. E sapecou uma tacada nele. Ele conseguiu fugir, mas ele está preso. Ele tinha carregado na bolsa um papel feito tipo esse negócio de currículo. E ele, na ânsia de roubar, esqueceu o papel. A polícia foi lá, foi chamada, o dono, ele foi ler, o policial disse, tá bom. Foi lá, bateu na casa, tô, 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 tô. Aí apareceu o Walker. O Walker, é o nome dele, aparece e o policial diz pra ele. Relincha. Ele aí relinchou negando. Aí o policial disse, isso aqui. Ele disse, pensando bem, fui eu mesmo. Põe no cidade. Ensino médio completo. Vários cursos de capacitação. Auxiliar de escritório, cidadania, datilografia, computação e torneiro mecânico. Assim como todo o currículo, o tio Walker também tem o nome dele em destaque e traz ainda o endereço completo e o telefone dele. E foi por meio destas informações que a polícia chegou até o suspeito de um furto, que por acaso, também é o dono do currículo. O Walker Montovani Moreira Penha, de 25 anos, foi preso em flagrante na casa onde mora. Ele teria furtado uma camiseta nesta loja, no centro de Varginha. Era por volta de 11h30 da manhã, quando o suspeito entrou aqui na loja. Ele estava com dois currículos na mão e os deixou aqui em cima do balcão para experimentar algumas camisetas. O dono só aceitou dar entrevista sem mostrar o rosto. Começou a escolher as peças e falando que tinha feito um acerto de uma firma e que estava com o dinheiro que ia gastar. Quando o suspeito saiu da loja, o dono percebeu que ele estava com um volume a mais no corpo. Parecia estar vestido com várias camisas. O comerciante então conferiu as araras e percebeu que um cabide estava vazio. Ele não pensou duas vezes e foi atrás do homem. O comerciante exigiu que o suposto cliente voltasse à loja e levantasse a blusa. Ele tirou uma, duas, três, quatro. Até aí não era minha camiseta. Na quinta era minha. O comerciante ficou nervoso com a ousadia do suspeito e partiu para cima dele. Ele usou este bastão de madeira para dar alguns golpes no rapaz, que se assustou, pegou as camisetas novamente e fugiu. Na pressa, ele só se esqueceu de um detalhe. Os currículos, com todos os dados dele, ficaram em cima do balcão. Na mesma hora, a vítima ligou para a polícia e passou o endereço do suspeito. Eu convidei a polícia para entregar o currículo na casa dele para ele. Só quis fazer um favor. É, eu quis agradar ele. Os policiais revistaram a casa de Walker à procura da camisa, mas ela não foi encontrada. Eu creio que ele deva ter pensado, percebido que deixou o currículo na loja e se desfez do produto de furto. Na delegacia, o Walker negou o crime. Mas não foi só o Walker que foi preso durante a ocorrência. Por coincidência, o irmão gêmeo dele também foi abordado pelos militares. O rapaz estava tentando vender um processador de computador. Ele até tentou se explicar, mas como já é conhecido no meio policial, acabou detido. Alegou que teria achado uma caçamba. Entretanto, as informações que ele não passou no momento não foram verdadeiras. O Walker foi ouvido na delegacia e liberado. Mesmo assim, o comerciante não se arrepende do que fez. Com o senhor é bom não brincar, não? Não, agora vai ver como é a minha vida. Estou eu vendo a reportagem dessa belezura Walker. Aí, me explica o que é o Walker. Clint Walker. Era o nome do fantasma, aquele herói de histórias em quadrinhos. O rei, tipo o rei da selva. Como era o nome? Clint Walker. Era o nome de quem? Do fantasma, aquele herói de coisa. E você tem razão. De fantasma, você entende? Você é morto? Na hora, na hora ele disse, Walker. Como é o meu nome? Meu herói favorito da infância, Clint Walker. E você conversa com ele todo dia? Quando encontra, ele é fantasma? Tem 400 anos. Conversa, conversa.